Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal. Hoje eu tô aqui pra dar uma informação pra vocês valiosíssima, tá? Uma informação que vale ouro. Eu queria que vocês tivessem paciência pra me ensinar uma coisa pra vocês que vai desmistificar um mito que existe na construção sobre solda. Afinal de contas, eu posso soldar ou eu não posso soldar? Há um tempo atrás, eu fiz alguns vídeos soldando ferragens e eu fui muito criticado por isso. Isso me fez ler muito, ler normas, isso me fez buscar muito. Então a gente, de certa forma, agradece as críticas porque eu fui atrás do que pode e o que não pode. Mas nada foi tão substancial pra mim quanto ir na fábrica da Gerdau pra procurar informações da fonte. Chegando lá, fui muito bem recebido, tá? O pulo do gato foi muito bem recebido pela Gerdau. Quero agradecer a todo o tratamento da Gerdau que ela teve conosco lá dentro da fábrica. Até porque eu sempre uso aços da Gerdau e a Gerdau foi muito solícita em nos atender. E ela nos deu toda a informação que nós precisamos, toda a informação. Quero agradecer em especial ao engenheiro Wilson, tá? E ao engenheiro Maurício, que me ajudaram demais com informações. Me iniciaram com normas, regulamentos, tudo que fala sobre normas. Eu vi o aço sendo produzido. E uma vez que você vê o aço sendo produzido, tudo aquilo que você achava cai por terra. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que a norma diz sobre solda, tá? A NBR 6118, item 9.5.4, trata acerca desse assunto. Então eu vou ler pra você o que a NBR 6118, item 9.5.4, tá dizendo. E vou interpretar pra que vocês possam entender. Aquele pessoal que tem mais dificuldade de entender. Vamos lá. Ela diz o seguinte, emendas por solda podem ser de topo por caldeamento para bitola não menor que 10. Ou seja, emenda de topo por caldeamento... Digamos que eu tenha aqui, que eu queira fazer uma emenda desse tipo aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Digamos que eu queira emendar aqui, ó. No topo da barra, tá? Beleza? Isso aqui é uma emenda por caldeamento. Então, pra esse tipo de emenda, ela vai fazer assim, ó. Ela vai fundir. E vai criar tipo uma bola aqui na ponta, tá? Isso é emenda por caldeamento. Pra esse tipo de emenda, pra vocês terem uma ideia. A norma, ela não permite que seja menor que 10. Beleza? De topo, com eletrodo. Eu quero fazer a mesma coisa com eletrodo. A norma diz que eu não posso fazer menor que 20. A barra não pode ser menor que 20 milímetros. Agora, olha só. Por transpasse, a norma não me proíbe. É uma emenda por transpasse. O que é uma emenda por transpasse? Eu pego aqui, ó. Eu vou... Eu pego aqui. Eu vou transpassar essa barra. Assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Eu vou transpassar. Mas o que a norma diz quando é por transpasse? Ó. Por transpasse, com pelo menos dois cordões de solda longitudinais. Cada um deles com um comprimento não inferior a 5 de diâmetro. O que a norma diz é que se for por transpasse, eu tenho que ter... Aonde eu vou fazer a solda aqui, eu tenho que ter no mínimo 5, tá? Um afastamento aqui, ó. Com 5 de diâmetro. Ou seja, eu tenho 5 centímetros aqui. Eu tenho 5 aqui, 5 pra lá e 5 pra cada 15. Então eu boto 15 centímetros aqui. Faço um cordão de solda aqui. Afasto 5 e faço outro cordão de solda aqui. Beleza? Esse tipo de emenda, a norma não me proíbe... Esse tipo de emenda eu posso fazer em qualquer bitola. Tá bom, pessoal? Olha só. Vamos lá. Aí, a norma ela fala o seguinte. Ela fala de topo por caldeamento, de topo por eletrodo, por transpasse. Ela também fala das barras justapostas, que seria uma barra aqui e outra barra aqui, tá? Bom, pessoal, olha só. Aí muita gente fala assim. Ah, Wesley, mas a barra vai se movimentar dentro do concreto, né? Vai fazer aquela movimentação e tal. Pessoal, você precisa entender um pouquinho o que é movimentação no concreto. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu vou colocar o próprio engenheiro da Gerdau falando sobre movimentação do aço dentro do concreto. Presta atenção nesse áudio, que esse áudio é riquíssimo, tá? Ia, entendi. Bom, vamos pensar de duas formas, então. Imagina-se que a armadura fosse um novelo de lã. E eu pudesse fazer uma armação contínua. O material continuaria trabalhando da mesma forma essa armadura contínua dentro do concreto. Por exemplo, uma estaca. Eu posso fazer com aquele estribo que é uma mola, que a gente chama helicoidal. Ele não tem nenhum transpasse que solde. Vai soldar só o estribo na barra. E ele vai cumprir a mesma função. Na verdade, ele é bem mais rígido, a estrutura, que é melhor do que estribo simples. Onde é que está a estrutura? Vai movimentar, beleza. Mas aí ela movimenta dois materiais. Quando tu concretou, a armadura está confinada lá dentro. Aí tu começa a tracionar a peça. O concreto, junto com o aço, começa a se deformar. Os dois deformam junto até o concreto aguentar. Em algum momento, o concreto vai fissurar. No momento que o concreto fissura, a armadura é solicitada, a tração. E aí ela vai acabar resistindo. O americano, por exemplo, ele fala que os estribos dos pilares, eles exigem solda na norma. Porque a estrutura soldada, ela acaba confinando melhor o concreto também dentro. Então, ela ser soldada, a armadura ser mais rígida, na armação, não quer dizer que a peça vai ficar rígida. Porque, na verdade, o aço, ele distende muito mais do concreto. O modo de elasticidade do concreto é baixo perto do aço. O aço é dez vezes mais. Então, o concreto é o primeiro elemento a fissurar. Ele é mais frágil. E aí a armadura, ela vai resistir. Pensa numa peça que pudesse ser enteriça. Então, uma barra inteira. É a mesma coisa. Às vezes a gente tem a transpasse, às vezes não tem. Por exemplo, uma viga de dez metros. Tu vai ter quatro barras de dezesseis milímetros na parte de baixo. Não tem nenhuma emenda. Ah, então essa peça é rígida demais. Não. Tu vai soldar e tudo. E no momento que ela for solicitada, por exemplo, que a gente carregar essa viga, essas quatro barras lá de baixo do dezesseis vão ser solicitadas quando o concreto romper. Até o concreto romper, as duas andam juntas. O aço e o concreto aderido ali. Como o concreto resiste pouca tração, ele vai fissurar. Microfissura. Quando a fissura acontecer, o aço vai ser solicitado. E o aço alonga muito. Então, esse alongamento grande do aço vai garantir a mobilidade da estrutura. E o aço e o concreto juntos se movimentam até um certo ponto. Até o concreto não fissurar. O concreto fissurou, quem vai segurar é o aço só. Mas boa parte da vida útil das estruturas aí, o elemento ele segue junto. Então, eles vão se movimentando junto. E o coeficiente de dilatação do aço e do concreto é parecido. Por isso que eles trabalham bem juntos. Bom pessoal, essa informação que eu estou te dando, ela vem lá de dentro. Ela é uma informação precisa. É da fonte, tá? E eu espero que esse vídeo te ajude a tirar algumas dúvidas, tá? E que mate esse mito de que o aço não pode soldar. Lembrando que o aço da Gerdau é 100% soldável. Beleza pessoal? É 100% soldável, tá? Todo o aço da Gerdau, tá? Qualquer barra dele é 100% soldável. Ó, eu vou ler aqui pra vocês, ó. A norma permite solda em barras que tenham sua composição química adequada e carbono equivalente. Presta atenção nisso aqui. Todo o aço Gerdau, GG50, CA60, CA25, é soldável 100% da linha. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Eu espero que você compartilhe esse vídeo aí o máximo que você puder, principalmente nas faculdades, pra que a galera possa entender que o aço da Gerdau é 100% soldável, que não tem problema nenhum soldar com eletrodo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.